Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rose Leal e hoje estou aqui para falar com vocês sobre o custo da cesta básica, que ficou em R$ 325,00 no mês de dezembro e teve um aumento de 9,2% comparado com o mês de novembro do ano passado. O valor foi encontrado por professores e alunos do curso de Economia daqui da Universidade Estadual de Feira de Santana, que participam do projeto Conhecendo a Economia Ferença e o Custo da Cesta Básica. Ao meu lado estou com o professor Paulo Nazareno, que vai falar com a gente sobre o assunto. Professor, dos 12 produtos pesquisados na cesta básica, quais tiveram mais aumento? Bom, os produtos que sofreram maior aumento nos seus valores foram tomate, a carne, feijão e banana. Nós podemos destacar o tomate e a carne como os produtos que sofreram uma maior elevação em relação ao mês de novembro, de novembro para dezembro, em virtude de alguns aspectos que aconteceram na economia brasileira. Por exemplo, a grande elevação das exportações de carne bovina e também a redução, quer dizer, na realidade já foi exaurida a segunda safra de inverno do tomate. Então, isso fez com que a oferta diminuísse, gerando a elevação do preço. O tomate já vinha sendo um vilão, há algum tempo atrás ele baixou de preço e agora ele voltou a subir por causa dessas questões climáticas? Isso, isso. O tomate, por vez em outra, ele acaba sendo vilão desses índices de preço da cesta básica, mas desta vez, aliás, desde o início do projeto, o tomate vinha sofrendo redução de preço. Mas agora, principalmente por causa da redução, quer dizer, do fim da segunda safra de inverno do tomate, que diminuiu a oferta e isso acabou gerando a elevação dos preços do tomate. Professor, tiveram dois produtos que não sofreram alteração. Quais foram eles? Os produtos que não sofreram alteração foram o açúcar e a farinha de mandioca. Esses dois produtos não sofreram alteração nos seus preços, mas eles também representam muito pouco na dieta alimentar da população brasileira e, no caso específico, da população feirense. Eu noto que esse aumento impactou principalmente no nosso almoço, não é verdade? Então, almoçar ficou mais caro. Isso, isso. Os 12 produtos são os produtos principais da dieta alimentar do brasileiro e, claro, do feirense. Então, a elevação do preço desses produtos vai trazer, digamos assim, um desconforto para o consumidor porque ele agora vai ter que despender, vai ter que gastar um pouco mais para poder adquirir a cesta básica. Professor, eu vi que vocês estudam também o impacto que esse aumento dos produtos tem no salário do trabalhador brasileiro que a maioria recebe um salário mínimo. Como impacta? É, boa parte da população brasileira recebe um rendimento de até um salário mínimo e a elevação do preço dos produtos da cesta básica acaba afetando negativamente o poder aquisitivo da população, principalmente da população de um nível de renda mais baixo. E vai fazer com que eles tenham que gastar cada vez mais para adquirir a mesma quantidade de alimentos que eles consumiram no mês passado. E eu vi também que vocês analisam o tanto de horas trabalhadas para a gente comprar esses 12 produtos da cesta básica. São só 12 produtos, mas parece que a gente gasta um bocado de tempo trabalhando, não é? É verdade. Os cálculos que nós fizemos, acabou arredondando, vai gerar 78 horas de trabalho para que o consumidor possa adquirir recursos suficientes para a aquisição da cesta básica. Dentro do regime trabalhista brasileiro, isso equivale a quase duas semanas de trabalho apenas para adquirir a cesta básica. Eu acho muito. E o senhor, professor? Sim, sim. É um valor considerável. É um volume de trabalho considerável para adquirir os produtos da cesta básica. Mas é bem verdade que o consumidor tem alternativas para fugir desses produtos que tiveram os preços mais elevados. Por exemplo, o tomate, a carne. O consumidor pode procurar alternativas. Pode comprar alface, batata, cenoura. Aliás, ele vai procurar nas gôndolas dos supermercados, em todos os estabelecimentos comerciais, produtos que estejam mais baratos. Está fazendo a substituição desses produtos que estão mais caros. Dessa forma, ele vai conseguir fazer com que o dinheiro dele renda um pouquinho mais. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Como, quais as alternativas que nós, os trabalhadores brasileiros, principalmente que ganham salário mínimo, tem nesse caso, já que os 12 produtos são essenciais. O senhor me disse de alguns, mas teria mais? Porque eu vejo assim, como é que substitui o feijão? Como é que a gente pode substituir a carne? Bom, excelente pergunta, Rose. A carne, na realidade, todos esses produtos que nós pesquisamos, eles são essenciais para a população, para o consumo de uma pessoa adulta durante um mês. Então, essas pessoas, elas podem procurar produtos alternativos. No caso da carne bovina, as pessoas podem buscar, comprar carne de suína, carne de frango, carne caprina, carne ovina. Então, são alternativas que o consumidor tem para poder fugir da elevação de determinados produtos, da dieta alimentar dele. É isso aí, pessoal. Vamos tentar, né? Boas dicas, professor. Muito obrigada. No próximo mês, a gente volta com mais informações sobre o custo da cesta básica do projeto desenvolvido aqui pela Universidade Estadual de Feira de Santana, Conhecendo a Economia Ferência e o custo da cesta básica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.